Continuação do vídeo anterior Olha a vinheta Oh, yeah, 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 we need to give you Damn, you have a shower Yeah, do you have fun? Um, dois, três. Um, dois, três. Travão, come on! Trav, come on! São um tour, talvez eu faça o tour hoje e a pessoa... Bora lá apanhar ação conosco. Trav! Trav! Olha essa relação! Tá paveteu, né? É a relação com as coisas sujas, né? É a época da poeira, né? Trey, você quer essa? Até tem telhas aqui, telhas de aranha. Aqui? 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 Aqui, olha aquele escrapo. Que que o descrapo? Aqui, olha aquele escrapo. Aqui... Aqui, olha aquele escrapo... Que 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 é isso? Travão... Um... Travão! esse miúdo a gente nem fez tudo, né? só tem uma bagunça onde eu só vou fazer agora? né? que eu vou fazer aqui ai, não, você quer ajuda? meu Deus, moscas odeio moscas me deixa ainda mais com coisa, com enjoo 12h1, come on falei pra eles não entrar na cama olha, subi na cama, né? porque nós falamos na coisa no lake, como que você fala lake em português? aqui não tem praia não tem mais, não tem praia aqui aqui tem lake, agora eu vou traduz lake em português pra eu falar pra vocês, é mais tarde eu mesmo amanhã, né? ainda tem gente chegando tem gente chegando, pessoal essa janela não tem puxado nem pé mas não tem problema, tá meio comum, né? porque, ó é isso, ele pegou dinheiro eu te ainda não tinha eu preciso hein? tá meio Sai é isso é isso é isso que você sabe? olha dáând é isso eu vou crescer eu não sei tá me dizendo né que eu posso estar aqui no tour, tem sunglasses, tem sunglasses né, como se tem gente usando sunglasses é o tipo o óculos de sol né, e uns de um homem pra casa, dia a dia né. Estamos esperando a comida né, estamos esperando a fatia do pixel né, elas são quase nove horas né, eu acho que eles não estavam conseguindo achar o endereço daqui. Nós estamos novos na entrada pessoal, ainda tem lá gente achando andando de jato, mas é jato mesmo também português né, não já tem helicópter né, eu estou te levando, nossa, até que o te levando caiu, eu não posso ver o pai deles, o pai deles não pode sair, tem que sair sem eles, sabe, ver né, tem que sair nas escondidas, e foram logo atrás deles. Mas quem é que come com reais de... reais de cera? Raias de cera? Raias de cera. Eu espero a gente que àsvoldo comigo tal vez que Viver, ouqueahah?" Raias de ceração 이해ada, a gente qu models de veletadora. É isso. passionadaitude, a Dayanazva fortemente, a gente já disse, Eles têm a mesma idade, 4 e 2. O que você está fazendo? Devon? That's what Mary likes to do. He likes to play with cards. Hey! 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 Trevon está colado muito. Trevon está colado muito com a menina. Oh, meu Deus. Ela está apaixonada. Hey! Baby! Oh! Trevon! I don't know what they're doing. Devon! Olha o adolescente. She's like, I'm going to find out what's going on! Yeah. He's like, I'm going to find out what's going on! Yeah! He's like, I'm a guy! Trevon está colado! He's like, I'm going to find out what's going on! Yeah! He's like, I'm going to find out what's going on! Oh, no! He's a bum! Give it to the cats though. What? e a pessoa já outro dia já organizei aqui um limpei agora só falta lavar a loja do café da manhã né eu agora vou fazer tô com uma preguiça tô aqui tá muito fresquinho gostoso vou fazer um YouTube para vocês nesse lugar também tá me mandando tá andar de jata e jata e chamei falar em português o de barco né aí eu vou ó meu Deus tá bem gostoso tem mais gente chegando tem gente só que vem para um dia tem gente só que vem para horas né e tá bem lindo lá fora essa manhã teve então minhas crianças eles estão lá lá fora é uma preguiça ontem não dorme bem seu telefone do Tony já deixou na cozinha eu vou fazer a turma a pessoa preguiça não sei se eu tô no primeiro bairro faço a turma ou sei lá não sei mas tem que fazer a turma aí assim mas foi em 2018 é isso e a 2018 que foi foi em torno salcular uma que me que foi a experiência foi muito boa né foi muito bom mas eu gostaria de conhecer mais uma outra nem foi só uma vez uma ou duas não me engano mas eu acho que foi uma vez né e eu não sei já não tenho uma certeza se foi uma ou duas aí eu gostaria de conhecer lá tem uma hora que as pessoas estavam lá o pessoal tava lá né com as crianças vão ficar com o Teve eles já se foram embora só ficaram uma noite então esse é o é a casinha meu Deus eu só via no coisa nos filmes americanos documentários né e eu achava muito lindo né eu até dizia essa casa eu até dizia sempre não essa casa quem vai morar nessa casa não entendia né quem vai morar nessa casa essa casa é para criança de um quarto para duas crianças né não é para adulto ou uma família afinal de contas é uma casa só para vacation para ter férias né para tirar as férias então olha bem pequeno tá bom nós queremos comprar não sei como chama em português tava aquele é uma casa é um carro né também pode dirigir fazer suas viagens pessoas que moram em lugares assim né porque também tem muitos amigrantes que não tem em casa eles compram eu não sei quanto é que custa né já não lembro melhor já não lembro do negócio de empresário então tem muitos imigrantes que que pessoas que não tem cara eles compram esse negócio daí aí eles chegam a mamãe tem cama quarto banheiro mesmo tipo esse lugarzinho já vou fazer eu já vou fazer outro sem volta a ver como é que é né então eles chamam de tiny house eu me disse pessoal aqui não tem aqui não tem não tem praia e lago lá pessoas tem lá andar de barco não tem gente que tá chegando eu gostei do pijama todo vestido bom como é que é bom então bora lá pessoal isso é entrada seja bem-vindos pessoal não tem aqui as luzes de natal né é que também a casa também ela tem luz na sala como é que é bom então não tem como você pode limpar mais minutos depois como o menino é demicílio essa é a entrada aqui é a sala a sala a sala a cozinha o balde de lixo essa é a cozinha da velho aqui tem outras coisas as ladeiras, onde ficam as toalhas aí tem isso daqui isso daqui deles, pertence a eles isso daqui nós já compramos tipo guadanap daipã, doce batata esses churros, não sei como que falam lá em português cortantes e a mamadeira que nos pertence e esses capos daqui esse e do resto deles fiz café da manhã e aqui o banheiro essa é a porta que bateu o banheiro aqui tem o fan tipo como é que fala em português para o ar, né, no banheiro para não fede bastante e aqui é a coisa lâmpada, né a luz então você abre a porta lava a porta pessoal olha bem pequenininho, né uns folhezinhos aí privada aqui é o chuveiro o chuveiro quem escova a dente no chuveiro? eu quem também é mais assim? a mesma pessoa quando eu acordo eu vou no banheiro ele também eu escovo a dente no chuveiro acredita então olha pessoal aqui eu dizia isso é para crianças tem pessoas que moram nessa casa como assim? com crianças? tudo que é então né mas você vê na inocência também o mais importante é a pessoa ter um teto não importa, né não importa o que é uma criança do que fica na rua, né agora não tem dinheiro para alugar ou comprar uma casa tem como comprar essa daqui não importa quantas pessoas das famílias, né crianças adultos já se virem assim né noite coloca um colchão aqui ó não tem gente que tá precisando de casa não tem onde ficar agora podemos mover desse lado aqui é mover em português ó e é desse lado aqui né então agora vamos para o quarto ó meu Deus esse é o quarto pessoal tem uma cama esse é o quarto olha como é já tem música para vocês né lá fora olha pessoal agora olha como estou aqui eu não quero subir mas já dá para ver não tem muito tem um espacinho dá para ver direitinho né precisa subir aí pessoal é assim nesse a cama tem coberta eles dêem uma coberta a mais e duas fronhas e a mais vamos andar de barco mas não sei que hora são que horas mesmo já são onze da manhã né onze esse é tour eu vou mostrar para vocês o que vamos estar fazendo então não adianta fica aqui assistir tv eu vou curtir lá fora as pessoas o lugar não vou assistir mais porque eu não vou chegar em casa jogar surto na feira eu vou assistir tem uns dois filmes que acabam de chegar na neta estou muito curiosa eu amo assistir filme principalmente de tour eu quero mais amo assistir filme eu amo assistir filme tem vez agora curtir o sol o merda santi tevin Amém. 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 Sim, mas não compre. Ainda não está acabando. Achei. 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 Então desde a noite Eu quase não gravei muito hoje Foi por causa do cansaço Nós saímos, fomos um pouquinho lá na água Era pra nós andar de barco Mas não tinha barco assim maior pra você alugar Tinha aqueles pequenininhos que nós chamamos de Como é que se chama? Canoa, nós chamamos de canoa Em Angola Então não tinha aqueles maiores E eu não queria andar daqueles pequenininhos, sabe? Eu também com criança, eu prefiro barco, sabe? Prefiro mesmo barco, não canoa E aí nós já ficávamos por aí, né? Viemos aqui, ficávamos um pouquinho lá fora Os meninos brincaram Ficávamos assistir eles Entramos Jantamos também Já tivemos lá, depois jantamos Aí eu fiquei quase duas vezes na cama Aí desci de novo Fui lá fora, fiquei um pouquinho Tomei uma cervejinha Aí já entramos Já comecei com o Tony Comecei a conversar com o Tony E ele agora vai tomar banho Eu tomei já banho E estamos aqui, né? Vamos voltar amanhã em casa Estou com muita preguiça Estou cansada, estou exaustada, pessoal Nem fácil, né? Com criança, vida dona de casa Nem mesmo fácil, jura? E eu amanhã vou chegar em casa Vou querer descansar muito Então tem cirurgia também Marcada Vou fazer cirurgia Como é que eu falo em português? Não sei Vou deixar aqui o nome Para vocês lerem Então é isso, né? Está bem fresquinho aqui Um bom assé Diz aí o que vocês acharam desse lugar Muito lindo Eu amei bastante Mas, meu Deus Tem bastante mosquito Mosquito e mosca Eu acho que aqui é lugar deles mesmo Mas não é lindo Divertido Pessoas gentis E se divertiram bastante Partiu casa Vamos embora para casa Foi divertido Caçadinho Ao mesmo tempo, né? E a mãe foi bom Meu cara, cadê os teus? Meu cara, cadê? Eu estou gostando Coração 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 Pessoal, já estamos em casa Bom dia, pessoal Dia seguinte Tony já está com a minha casa O café já surgiu, agora tudo bem Graças a Deus Já dei banho nos meninos Normalmente eles chamaram o café da manhã Normalmente eles chamaram o café da manhã E banho neles E... Tá prestes a chegar Ele foi com a irmã dele Pessoal, vou fazer aqui o almoço Essa carne de porco Vou fazer com camarão Vou fazer com macarão E... Eu fiz cebola picada Ele ama essa cebola Tem que ser assim Cebola e tomate Tomate e fruta Vinagre, sal E um pouquinho de azeite Dos pais Ele tá bom Ele ama cebola picada Uma vez que ele provou Foi em Angola E até hoje Então E fiz duas cebolas logo Eles pararam na farmácia Pra poder Receber a medicação De um amor Ok, olam Então eu tô aqui Tá aqui A massa Espaguete Dậy O que você tem? Quem vai vir aqui? Então foi esse vídeo O todo está a descansar Já almoçou Diz que está a descansar agora Eu vou levar uns meninos lá fora O dia está muito lindo Vamos curtir um pouquinho A nossa piscina Então é isso E não se esqueçam de compartilhar Se não for inscrito E tchau pessoal